E aí galera que acompanha o canal, seja bem-vindo! E eu vou pedindo a vocês que deixem seu like, se inscrevam no canal e bora para o vídeo! É galera, na manhã desta quinta-feira, Carol Narizinho já começou o dia com um manual já na mão, ajudando os colegas após ganhar o título de fazendeira ontem. Em conversa com o Lucas Maciel, o digital influencer revelou que acha que Lidy Lisboa será eliminada da semana. Para ela, Luísa Ambiel é algo que o público gosta de assistir. A galera curte, é fogo no feno. A Luísa se movimenta, a casa tem que produzir conteúdos, afirmou. Lucas, por sua vez, se mostrou abalado com a teoria. A minha vida vai ser um inferno. Inferno, riu. Brasil, dá pra movimentar a casa sem ela, completou. Carol disse ainda que Lidy não se mostrou muito empolgada no vídeo feito para pedir a permanência na fazenda. Igual aconteceu com Fernandinho. Disse em referência ao primeiro eliminado do reality show. Para Lucas, as pessoas que não simpatizam com Luísa votariam na permanência de Lidy, já que JP, que também está na roça, é próximo a Luísa. Pode acontecer de Lidy ficar por causa disso. Referiu-se. O apresentador mudou de assunto e questionou sobre o comportamento da casa em relação a vitória da Digital Influencer. Já começaram os puxa-saco? Riu. Ainda não. Eu quero mais é massagem no pé mesmo, brincou Carol. E aí galera, você concorda com Carol que Lidy não vai ficar na casa? Na minha opinião, eu também acho que ela é muito paradona. Eu vou pedindo a vocês seu like. É muito importante aqui vocês no nosso canal. Se inscreva se não for inscrito. E fique ligado que durante o dia tem muito vídeo no canal. E valeu galera. E valeu galera. E valeu galera. E valeu galera. E valeu galera.